Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Faz calor em Brasília. Neste momento a temperatura está em torno de 30 graus e a umidade relativa do ar em 29%. O céu segue com poucas nuvens e à noite a temperatura prevista é de 17 graus. Uma grande operação envolveu hoje quase 5 mil policiais civis de todo o país no cumprimento de mandados de prisão contra autores de homicídios e feminicídios. As imagens mostram o trabalho da Polícia Civil em todo o Brasil. A operação foi batizada de Cronos em referência às vítimas que perderam suas vidas com os crimes. Os dados preliminares do Ministério da Justiça apontam que quase 5 mil policiais participam da operação. 643 pessoas foram presas e 61 adolescentes foram apreendidos. Os mandados de prisão foram contra autores de homicídios e feminicídios, que é o assassinato de mulheres motivado pelo gênero. Também foram presas pessoas que descumpriram medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Particularmente, uma das mais covardes formas que existe de se cometer violência, que é contra as mulheres. Muitas vezes em casa, muitas vezes fora de casa e que nós temos visto, inclusive, episódios recentes que muito nos preocupam. Então, a esses policiais e a estas policiais que se encontram nas ruas, em defesa da vida e no combate à violência, e também a todos os chefes de Polícia Civil do Brasil, hoje empenhados indistintamente no combate ao homicídio e ao feminicídio, o nosso agradecimento por esse trabalho, que não é um trabalho que acontece hoje. Ele se dá no dia de hoje, mas ele foi planejado, ele foi organizado, meses a fio, para que nós pudéssemos ter os resultados que nós estamos obtendo até aqui. A operação foi coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil. Durante as buscas, os policiais também aprenderam armas e drogas. Isto é, na prática, o Sistema Único de Segurança Pública. E nós vamos ter cada vez mais operações nacionais e, sobretudo, cada vez mais operações integradas no combate ao crime e buscando a segurança dos brasileiros e brasileiras. Vale lembrar que uma ferramenta de combate aos crimes contra a mulher é o Ligue 180, canal que funciona 24 horas por dia em todo o país e que recebe denúncias de violência. A ligação é gratuita. E ainda durante esta mesma entrevista, o ministro Raul Jugman falou sobre o trabalho de acolhida aos imigrantes venezuelanos. Nós tínhamos três eixos de trabalho lá. Primeiro, o ordenamento de fronteiras. Isso está sendo feito. Nós temos, em Pacaraima, 220 militares e temos 350, do total de 3 mil que nós temos no Estado, só na operação acolhida. Temos 146 homens da Polícia Federal lá atuando. Nós reforçamos a Força Nacional que tem agora, quando chegar por terra, porque 60 deles já estão lá, 60 estão chegando por via terrestre porque estão levando os veículos. Eles próprios estão levando os veículos e leva mais algum dia. Quando eles lá chegarem, teremos 154 membros voltados, inclusive, para o policiamento ostensivo, no caso de Pacaraima e também, em sendo necessário, no caso de Boa Vista. E já investimos lá mais de 200 milhões de reais, tanto que hoje existe dinheiro, no caso de saúde, 70 milhões à disposição do Estado, está no cofre do Estado, exatamente, fazer isso. A nossa preocupação é agilizar a interiorização, não permitir que os abrigos, que hoje já chegam a 10, 9 estão feitos, 1 está sendo inaugurado e tem vagas para 5 mil migrantes. Se você não tiver o fluxo, você tem um fluxo de entrada, você tem que ter um fluxo de saída. Este tem sido mais lento, essa tem sido a nossa preocupação e nós esperamos, numa negociação com os Estados, com os próprios governadores, ampliar a velocidade dessa interiorização para não permitir que o excedente vá para a rua. Porque quando ele vai para a rua, o excedente dos migrantes não fica no abrigo, vai para a rua, isso gera tensão, isso gera preocupação, isso gera conflitos. Portaria do Ministério da Saúde, publicada hoje, autoriza o repasse de 102 mil 834 reais do Fundo Nacional de Saúde para o município de Pacaraima, em Roraima. Os recursos vão auxiliar no combate ao surto de sarampo na região. Atualmente, o país enfrenta dois surtos da doença, um deles em Roraima. Até o dia 21 de agosto, foram confirmados 300 casos de sarampo e 67 continuam em investigação. Brasil e Argentina assinam hoje um acordo que estabelece as bases para igualar regras de produção do setor automotivo para veículos leves e pesados. O documento trata principalmente de normas para segurança, eficiência energética, emissões sonoras e também de gases poluentes. Os dois países têm agora seis meses para unificar as especificações. A Caixa anunciou hoje a redução de juros do crédito imobiliário e o aumento do limite de cota de financiamento para imóveis usados. Nesta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal anunciou a redução de meio ponto percentual nas taxas de juros do crédito imobiliário. A taxa mínima de juros passou de nove ao ano para 8,75% ao ano no caso de imóveis financiados pelo sistema financeiro de habitação. Já os imóveis financiados no sistema de financiamento imobiliário, os juros caíram de 10% ao ano para 9,5% ao ano. A Caixa Econômica Federal também melhorou as condições de financiamento de imóveis para pessoa física. O limite de cota de financiamento dos imóveis usados subiu de 70% para 80%. Todas as mudanças começam a valer a partir desta sexta-feira. Cada vez mais a população mundial se preocupa com a questão da sustentabilidade. E no setor público brasileiro, não é diferente. Várias instituições estão em busca de soluções para utilizar os recursos naturais de forma mais eficiente. E para premiar essas ações, o Ministério do Meio Ambiente criou o prêmio A3P de melhores práticas de sustentabilidade. Uma economia de 700 mil reais por ano para o Tribunal de Contas da União e 810 toneladas de gás carbônico a menos na atmosfera. Essas são algumas das vantagens da instalação de mini-usinas de geração de energia elétrica a partir de energia solar na cobertura da sede do TCU em Brasília. Desde 2017, o órgão já investiu 3 milhões de reais na estrutura que vai produzir energia limpa. Nossos cálculos de projeção de resultados são bastante animadores. Para vocês terem uma ideia, a gente teria algo em torno de 20 milhões de reais de economia nos próximos 20 anos. A iniciativa deu tão certo que ganhou o primeiro lugar do prêmio A3P, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. Senhoras e senhores, o primeiro lugar na categoria curso Planejo Sustentável dos Recursos Naturais é para o Tribunal de Contas da União, TCU, com o projeto Caminhos para a Energia Limpa. O programa Agenda Ambiental na Administração Pública tem o objetivo de incentivar instituições de todo o país a implantarem ações na área de responsabilidade socioambiental. Para o prêmio este ano, concorreram mais de 70 projetos. Destes, 12 foram finalistas. Temos uma infinidade de instituições que estão fazendo coisas simples, mas que traz resultado. E são desses resultados que nós vamos consolidar uma política nacional de meio ambiente, reafirmando o protagonismo brasileiro na agenda de clima, na agenda de meio ambiente no Brasil e no mundo. Entre os vencedores, uma iniciativa para o uso sustentável de água, desenvolvida no Mato Grosso do Sul, uma região do Pantanal com situação crítica de abastecimento de água. Samir conta que foram mais de 10 anos de trabalho, no qual, a cada ano, era experimentado um tipo de técnica, até se chegar a soluções para cada tipo de problema. Existe hoje uma quantidade enorme de tecnologias sociais já lançadas no Brasil. Agora, o mais importante de todos é a educação ambiental. Essa é a maior revolução. É a educação ambiental integrada em todos os projetos técnicos numa região. Outro projeto premiado foi uma iniciativa da Prefeitura de Afogados da Engazeira. No município de cerca de 40 mil habitantes e localizado no semiárido pernambucano, a água também é um bem escasso. Por isso, os servidores desenvolveram um projeto para que o time de futebol da cidade tivesse uma estrutura sustentável. Utilizamos um esgoto bruto que estava derramando a céu aberto, fizemos o tratamento biológico e fazemos a utilização de 100 mil litros de água de reuso para a irrigação e manutenção do gramado. Do Nordeste tem exemplos, do Norte a esperança, do Sudeste o desafio, do Centro a confiança. Do Sul se mostra com Deus, que ajuda na mudança. O Brasil tem novo rumo na política ambiental. Tendo esses municípios com sua força local, a semente que se planta para um novo ideal. Nós ficamos por aqui. Você acompanha toda a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso portal no Twitter. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.